Fala galera, aqui que fala, sou eu, Davi Gamer E hoje pessoal, estamos aqui com mais um vídeo Hoje eu tô trazendo Sonic the Fighters aqui pro canal E hoje eu tô trazendo como desbloquear a Honey, a gata Ou, em inglês, como alguns países podem estar assistindo esse vídeo Honey the Cat Ela é uma personagem que você pode desbloquear fácil vendo esse vídeo também Já que tem outros também que você pode ver, né Mas então, deixem o like e se inscrevam no canal nesse vídeo Pois é muito importante E compartilhe e, tô falando muito e, e, e E ative o sininho, porque é bem importante isso Vamos começar aqui Você vai abrir o jogo, né Eu tenho ele, afinal, né Afinal, sou muito bom Tá aqui, ó, vamos lá Cega, vai, skip, skip, skip Vamos lá Vai, 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 vai Esse jogo tá muito difícil Você tá aqui na coisa, você pode ficar fazendo E até que você vai em arcade Aí, quando tá tudo normal Você coloca o time limit 99 aqui No número de barreiras Em 1 Daí, você aperta A Aí, você aperta Start Aí, quando você tiver Você vai na M e aperta Start Vira ela Você pode E isso, esse tutorial É para, para, de Xbox ou Playstation Tá, eu tô usando Xbox que é o único que eu tenho, gente Esse jogo é muito lindo Porque eu tenho ele, né Olha, sou muito bom em face perfect Porque o meu gostado não consegue derrotar Gente Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o like Se inscrevam no canal Compartirem E ativem os sininhos E é isso, galera Já fui E é isso